MAMÃE E a fumaça era de um cigarro normal MAMÃE Não diga nada ao papai MAMÃE Eu não fiz nada demais Se você calou, tá bem calmo, mamãe Sobre aquele rapaz Nada aconteceu Na escandaria do segundo andar Aqueles eram amigos meus E a fumaça era de um cigarro normal MAMÃE Não diga nada ao papai MAMÃE Eu não fiz nada demais Se você calou, tá bem calmo, mamãe Sobre aquele rapaz MAMÃE Mamãe, não diga nada ao papai Mamãe, eu não fiz nada demais Se você cala, eu também calo, mamãe Sobre aquele rapaz